E agora aí, como é que chama teu pai? Sidney Yocota, mas não é Sidney Oliveira. Não é? Ah, não é o Sidney Oliveira, é da Ultrafarma? É. Seu pai é Sidney Yocota. Yocota do quiabo? Não. É, na verdade o apelido dele podia ser isso. É isso? É tipo isso também. E tua mãe, como é que chama? Elisa Miki Yocota. Não tem quiabo? Não. Não aceita quiabo? Não. Deixa eu falar uma coisa. Você tem outra música aí? Hum, tenho. Mas o que que é? É... Setono Hanayome. Japonesa? É. Como é o nome? Setono Hanayome. Eu canto essa música no terceiro programa que eu vim aqui. Como é o nome da música? Setono Hanayome. Setono Hanayome. Setono Canela no meio? Não. Como é que é? Setono. Setono. Ainda bem que eu não aceito a seitona. Seitona. Setono Hanayome. Então, setona Canela no meio. Não. Não é isso? Não. Então, fala música maestra e vamos lá. É, mais ou menos. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Música maestra. O嫁に行くの 若いと誰もが 心配するけれど 愛があるから 大丈夫なの だんだん馬鹿けど さよならするのよ 幼い男行くなと泣いた 男だったら 泣いたりせずに 父さん母さんに 大事にしてね 潔き回るの 小さな船が 生まれた島が 遠くになるは 国への向こうで 見送る人たちに 別れつけたら 涙が出たわ 島から島へと 渡っていくのよ あなたとこれから 生きてるわたし 瀬戸は夕焼け 明日も晴れる 二人の角で 祝っているわ ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました